Na Praça Deodoro e João Lisboa, muitos trabalhadores aproveitaram o sábado e chegaram cedo para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Nós saímos a semana toda e dia de sábado ele pode fazer o que ele deve fazer. Chegou cedo? Chegamos cedo. A medida de abrir as agências da Caixa Econômica Federal aos sábados, das nove da manhã às três da tarde, vai se repetir em outros durante o calendário de saques. 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho, para atender somente os casos de interessados em sacar o benefício ou tirar dúvidas sobre contas inativas. Esta semana, na segunda e na terça-feira, as agências vão abrir com duas horas de antecedência. O saque das contas inativas do FGTS começou na última sexta-feira para os trabalhadores que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. Inicialmente, mais de 4 milhões de pessoas em todo o país vão ser beneficiadas. Segundo a Caixa Econômica, os trabalhadores que possuem contas na Caixa vão receber o crédito automaticamente. E aí E aí E aí E aí